Pessoal, pedi a vocês que compartilhem a live e confirmam pra nós se o áudio tá ok aí, dá um joinha aí na tela pro pessoal aí pra gente saber que tá ok o áudio aí pra vocês. A gente vai falar de um assunto aí que tá gerando denúncia dentro da nossa cidade e a gente vem esclarecer pra população o que que tá acontecendo acerca do material que está sendo procurado devido ao coronavírus. É máscara, muitas pessoas já fazendo denúncias aí de álcool em gel sendo encontrado com valores exorbitantes e quando se existe algo que foge a regra, isso precisa ser denunciado, né? Então confirma pra nós, o áudio tá ok, tá beleza, o pessoal tá confirmando aí, compartilha pra nós a nossa live pra gente poder entrar no assunto e tá esclarecendo pra vocês. Eu estou aqui no centro de João Pinheiro pra poder bater esse papo bacana com vocês aqui. A gente vai falar a respeito da máscara cirúrgica, né? Eu recebi a denúncia aí que a máscara tá sendo comercializada em João Pinheiro aí, em alguns lugares, com um valor de R$ 66,50, né? Estou esclarecendo aqui, procurei pra saber se é as farmácias que estão fazendo isso e nos foi passado o seguinte, que o material, ele está chegando à farmácia com um valor muito alto e que as farmácias elas ganham aí de 15% a 40% sobre o produto. O que que acontece? A máscara, você comprava ela aí a R$ 7,10, esse era o valor normal, o valor dela encontrado no mercado, né? Hoje, encontrando ela a R$ 66,50 e já está em falta, porque já estão encerrando os estoques. E me foi passado que o valor dela, pra farmácia adquirir junto à distribuidora, eles vão estar pegando esse produto já a R$ 200,00 aproximadamente. Então, o que que acontece? Se você encontrar o produto fora do valor, é necessário que você denuncie o PROCON, mas existe um probleminha aqui em relação às farmácias. Porque o repasse que a farmácia está dando, ela já está sendo obrigada, porque já vem da distribuidora que traz o produto com alto valor. Isso é o que nos foi passado por empresários farmacêuticos a respeito do que está acontecendo, porque foi questionado. Por que que a farmácia está vendendo máscara a R$ 66,50, sendo que ela era encontrada a R$ 7,10? A questão é, farmácia lucra de 15% a 40% sobre o produto, e eles já estão recebendo esse produto com valor exorbitante e que vai aumentar. As farmácias algumas já estão se recusando a pegar o produto, porque isso gera processos junto ao PROCON, porque o cliente vai chegar pra adquirir a mercadoria e vai entender que essa mercadoria está superfaturada e vindo com um preço ao qual você não consegue pagar. Então, muitas farmácias não vão querer adquirir pra evitar problemas e devido ao alto custo. Então, a gente vai estar buscando mais informações e trazendo pra vocês a respeito de como que está a questão de comércio, a respeito da questão do álcool em gel e a respeito das máscaras. Se você se sentir lesado por algum comércio, procure o PROCON e faça a denúncia. É necessário, porque você precisa se proteger e a gente não pode deixar que, às vezes, o empresário, a pessoa de má fé se aproveite disso. Então, eu estou esclarecendo aqui em nome das farmácias de João Pinheira, falando em nome da farmácia pinheirense, que eu procurei a farmácia pinheirense para me esclarecer e trazendo pra vocês aí a questão de 15% a 40% seria o lucro econômico das farmácias sobre determinado produto e que as máscaras, infelizmente, estão sendo distribuídas pelas distribuidoras com alto custo. Sputnik, voz do povo, tamo junto.